BILI BRASIL A gente tinha combinado que já dava tudo errado e que não dava mais Largamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Enchei de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo ela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enchei de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo ela? É BILI BRASIL A moral do sucesso Enchei de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo ela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enchei de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo ela?